Hoje vocês vão ver que o novo presidente da Cianf e também a nova diretoria tomaram posse em uma cerimônia que aconteceu na noite de sexta-feira, lá no Nova Friburgo Country Club, mais um período importante para o desenvolvimento dessa instituição e de Nova Friburgo, consequentemente. Vamos falar também de um homem que foi preso no distrito de Lumiar por maus tratos a animais. Para mim, intolerância zero, isso aí por mim nem volta. Inscrições do Enem, atenção, prorrogadas até 14 de junho. Tem essas informações para vocês. Além também de falar que Nova Friburgo ficou no top 15 das cidades mais frias do Brasil nessa madrugada. E fez frio mesmo, hein? É tudo isso e muito mais. A partir de agora, na edição dessa segunda-feira, dia 10 de junho de 2024, tamo no ar! Ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Já sabem, né? Pelos próximos 30 minutinhos, muita informação aqui sobre o Nova Friburgo. Daqui a pouquinho, ainda nesse jornal, vocês vão ver aí essa denúncia gravíssima do homem que foi preso por maus tratos a animais. Isso aí aconteceu em Lumiar e a gente vai mostrar em detalhes ainda nessa edição. Mas, a gente começa falando também de casos policiais. Balanço aí do 11º Batalhão, que aliás, eles trabalham muito, tá? Não trabalham um pouco não, vocês vão ver em números daqui a pouquinho. Trabalham demais. Números das operações que aconteceram ao longo do mês de maio, tá? A Polícia Militar divulgou esse balanço aí do nosso comando aqui do 11º Batalhão. E olha que para 31 dias foi coisa pra caramba, tá? Ao todo, 714 ocorrências. Aproximadamente aí 23 ocorrências por dia, tá? Se dividiram das seguintes formas, olha só. 59 prisões, 7 armas de fogo apreendidas, 90 munições apreendidas, 5 quilos de cocaína apreendidos, aí tem 8 quilos de maconha apreendidos, 285 gramas de crack apreendidos, além de 13 veículos apreendidos e mais 4 veículos recuperados. É, gente, tem noção disso, né? Veículo recuperado. A galera tá levando carro aqui em Friburgo, mas aí, por sorte, né? Nós podemos contar com eles, com os homens do 11º Batalhão de Polícia Militar aqui de Nova Friburgo. E é o que a gente sempre fala, pra poder denunciar, pra poder falar com o pessoal da Polícia Militar, em caso de emergência, não deixe de ligar 190, o número que você já conhece. Obviamente, você tá aqui na nossa região, esse 190 vai cair direto na central lá da Polícia Militar aqui de Nova Friburgo. Você vai ser muito bem atendido e, vou te falar, seu caso vai ser resolvido, tá? Você pode denunciar também, tá? Denunciar o que tá acontecendo aí na sua região, aqui no seu bairro, na sua rua, pelo WhatsApp do Batalhão, que eu vou falar bem devagarzinho, tá? 991. 95-36-60. 9-9-1. 95-36-60. Números aí da Polícia Militar de Nova Friburgo, que a gente dá os parabéns e agradece aí pelo empenho sempre em proteger a nossa Nova Friburgo, beleza? É isso aí. Eles são os bravos, merecem os nossos aplausos. Agora, vamos falar de coisa muito boa. Além, é claro, né? A gente vê números assim da Polícia Militar, a gente fica muito satisfeito. Mas, infelizmente, se eles tiveram que trabalhar desse jeito, até porque a bandidagem tá atuando. Mas agora é pra falar de coisa boa de verdade, gente. A gente teve a posse do novo presidente e nova diretoria, como um todo, da ACIANF, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, que também tem causas importantíssimas na área do serviço, na área do turismo, e que agora tem Roosevelt com si, uma diretoria muito atuante para poder desenvolver os projetos dessa instituição respeitada e centenária aqui de Nova Friburgo. A posse foi na sexta-feira, no Nova Friburgo Country Club. Vamos ver. Com o objetivo de dar continuidade ao grande legado deixado por Júlio Cordeiro, que terminou o seu mandato em 31 de maio, o novo presidente do Conselho Diretor da ACIANF, Roosevelt Consi, que foi o diretor executivo da associação durante o mandato anterior, tomou posse oficialmente na última sexta-feira. Através da chapa Juntos e Mais Fortes, Roosevelt foi eleito para manter as tradições da Associação Comercial, ao mesmo tempo que vai implementar também um olhar mais contemporâneo, inovador e progressista. É um sentimento, além da emoção, naturalmente, de muita responsabilidade, porque suceder Júlio Cordeiro, eu acho que traz para a gente um senso de responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é de confiança, de confiança, porque acho que é praticamente o mesmo time, Júlio continua com a gente, o time é praticamente o mesmo time, e acho que o protagonismo que a Associação Comercial, Industrial e Agrícola alcançou em Nova Friburgo é o que me motiva. Eu sou alguém levado sempre ao desafio. Eu saio de casa todos os dias buscando entender o que me faz exatamente sair de casa. e o que me faz sair de casa é a proposição de algo diferenciado. Eu não sou alguém motivado nas rotinas. Então, a Associação Comercial hoje, com quase 1.400 associados, ela tem algo de diferente e que não é somente fazer a gestão de 1.400 associados. Acho que ela é muito mais. Ela tem o compromisso de fazer com que Friburgo pulse por um processo de desenvolvimento que vai além desses associados. Então, é isso que hoje me traz essa energia e faz com que esse auditório esteja cheio, esse teatro esteja cheio de amigos, numa pluralidade incrível, numa diversidade incrível, em forças políticas empresariais incríveis, em forças políticas partidárias incríveis. E o que a gente vai fazer? A gente vai propor isso, um grande pacto. Friburgo, uma Cianf presente. Júlio Cordeiro continuará colaborando com a entidade. Ele é o novo vice-presidente de comunicação, atuando na linha de frente da divulgação e elaboração de novos projetos e eventos. Nós não estamos abandonando a Cianf, nós estamos mudando de uma outra função, saindo da presidência para a vice-presidência de comunicação. A gente espera que o presidente Roosevelt tenha certeza disso, que dará continuidade desse legado e, com certeza, fará muitas coisas ainda para a nossa comunidade e para toda a nossa nova Friburgo. Essa é uma instituição que a gente brinca aqui, que pode entrar do pipoqueiro ao maior empresário. Então, é uma instituição que a gente tem uma capacidade muito grande, atende todos os setores, não só os setores do comércio, mas da indústria, da agroindústria e dos serviços focados em turismo. Com isso, a gente tem input de saber as necessidades desses vários segmentos de empresários e, com isso, participar de alguma maneira para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Na verdade, foram seis anos e, para dizer assim poucas palavras, é muito pequeno dizer isso, é muito curto o espaço, mas a gente pode, dentro desses vários projetos que nós fizemos, várias movimentações que nós fizemos, a gente pode elencar três grandes coisas que nós conquistamos no Paraciaf. Primeiro, junto com várias entidades, fazer o movimento durante a pandemia da fundação da FEC Novo Friburgo, que é a Frente Empresarial de Classe, que atuou e teve uma atuação muito importante durante a pandemia e ainda continua, ainda, tem essa importância para, justamente, participar dos movimentos econômicos e sociais aqui da nossa cidade. Um outro que a gente tem que falar é a DNI, Fomentadores de Startup, que são empresas iniciantes, que nós fizemos um edital, apareceram 19, nós escolhemos 6 e fizemos a mentoria durante esse tempo todo, dando uma possibilidade que essas empresas dão mais um passo para o desenvolvimento do seu crescimento. E, terceiro, a gente não poderia deixar de falar, é justamente aqui da Zoom, né? Que incorporamos aqui a televisão de maneira que a gente possa, através da Zoom, ainda mais falar dos nossos projetos. E uma outra coisa muito importante também, que foi um fator decisivo na incorporação da Zoom, é dar oportunidade a você, ser o pequeno, único empresário, de participar, através de várias ações de publicidade, e uma dessas ações, que hoje nós estamos com quase 100 vídeos, sendo publicado pela vitrine Aciente. Com isso, dar uma pequena ajuda ao empresário, micro e pequeno, conforme eu falei, de colocar os seus produtos, seus serviços, à mostra da população de modo geral. Johnny Maicon e o presidente da Câmara de Nova Friburgo, Max Bill, prestigiaram o evento e falaram da importância da Cianf para o desenvolvimento econômico de Nova Friburgo. Bem, a gente sabe o quanto que a Cianf, ao longo da história, tem contribuído significativamente para o desenvolvimento e progresso econômico aqui da nossa cidade. Se a gente fazer análise estatística dos números relativos à empregabilidade, à constituição de novas empresas, a crescimento em números aqui da nossa cidade, a gente vai observar o quanto que a gente tem evoluído nos últimos tempos e, é claro, com uma participação muito efetiva, eficiente da Cianf. Quero até aproveitar o momento para agradecer ao Júlio Cordeiro, enquanto esteve aí como presidente, conduzindo com muita excelência a Cianf, agora passando o bastão para o Roosevelt Consic, que eu não tenho dúvidas que vai continuar administrando, liderando essa importante centenária instituição com maestria para que a gente continue no rumo do desenvolvimento da nossa cidade. Primeiro, parabenizar a nova diretoria, que vai ter um grande desafio. Eu, particularmente, sou um vereador que tem uma ligação muito com o desenvolvimento econômico e estou sempre de perto acompanhando todos os atos da Cianf, no sentido de organizar nossas empresas, no sentido de abrir portas, no sentido de capacitar nossos empresários. Então, a importância é muito grande. A gente percebe hoje, pelo movimento do evento, a quantidade de autoridades, a quantidade de grandes empresários da cidade demonstra a importância da instituição. E cabe ao poder público, tanto a gente na Câmara dos Vereadores, quanto a Prefeitura, de trabalhar em parceria. Eu recebo diversos modelos de projetos e a gente tem atuado dessa forma e deixo aqui consignado que a gente vai continuar da mesma forma com a nova diretoria. No evento, foram empossados também os presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Cianf. Depois de 10 anos, na verdade, é 10 anos que eu ocupo essa função, mas eu acho que cada mandato tem uma característica. E esse é a sequência de um trabalho que a gente começou lá, na época ainda do Flávio Externo. É um trabalho contínuo e a gente entende que estamos agora num outro momento. Houve uma constitucionalização nos últimos quatro anos, nos últimos seis anos, o julho de uma série de ideias que existiam no passado. E agora temos que enfrentar a nova realidade do nosso país, do nosso Estado e da nossa cidade. É um ano importante também, é um ano de eleição. e a gente entende que a Cianf, como uma entidade que reúne todos os segmentos de economia, ela pode contribuir bastante para ideias, projetos que visem o desenvolvimento da nossa cidade, no Afriburgo e da região. Para a gente é um prazer estar aqui junto com esse time. A gente está trazendo mais pessoas novas para o Conselho, que é o desejo nosso de a gente envolver novos conselheiros e procuramos levar o trabalho que o Júlio, que o Júlio, continuar o trabalho que o Júlio traçou nesse tempo todo que ele ficou lá e que é como a chapa diz, juntos somos mais fortes. Vocês, Zoom, e a gente quando assume a Cianf, assume também a direção da Zoom, dizer para vocês que nos assistem, vocês nos veem, do meu compromisso com vocês, do meu compromisso com vocês, colaboradores, do meu compromisso com vocês, ouvintes, telespectadores, para a gente, ainda mais, ainda mais, a gente pode fazer de levar melhor para vocês, de mais pluralidade, de mais programação, de mais diversidade, de mais independência, de mais transparência, nós vamos levar. Então vocês podem esperar isso, é o que a gente quer fazer e a partir de hoje vocês terão isso da minha parte. Roosevelt, diretoria toda, em nome da nosso timaço aqui da Zoom, te deseja um excelente mandato, sabe que a gente tem muito orgulho de fazer parte desse processo e dessa história junto com vocês também, tá bom? Contem sempre com a gente. Vamos embora para o próximo bloco. Ah, eu vou contar um negócio para vocês que o caldo vai entornar, hein? Homem preso, maus tratos a animais. Se prepara, porque, ó, é tenso. Fica aí. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gemini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Descubra a excelência É isso, gente. Um homem... Eu não gosto dessa notícia, não. É o que me embaça no jornalismo. Mas um homem foi preso no Distrito de Lumiar por maus tratos a animais. Tinha dois cães. E o detalhe, desde novembro ele já tinha sido notificado em função dessa situação de que deveria melhorar a condição de vida desses animais e a forma como ele ia fazer a manutenção desses animais com ele, na casa dele. O que não aconteceu. E aí, uma força-tarefa de Polícia Militar, Guarda Municipal e também o pessoal da SUBEA, da Subsecretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Novo e Burro, foram até lá para dar um basta nessa situação. Vamos conferir. Uma equipe da SUBEA, Subsecretaria do Bem-Estar Animal, esteve em Lumiar para atuar em um processo de maus tratos a animais que vinha se estendendo desde novembro de 2023. O tutor já havia sido notificado na ocasião, mas não ofereceu melhoras nas condições dos animais. Uma testemunha acionou uma equipe da SUBEA que constatou, inclusive, uma grande piora da situação dos dois cães. Além disso, havia ainda um terceiro animal que está desaparecido sem que o tutor saiba do seu paradeiro e do seu estado. Os dois cães foram encaminhados para uma clínica veterinária sob as custas do tutor. Ele foi levado à delegacia de polícia, pois já havia o monitoramento do caso e a oportunidade para que ele melhorasse a situação dos animais. Porém, mesmo assim, nada fez. A prisão foi decretada em flagrante. Depois da alta da clínica, os animais serão levados para um lar temporário e, em seguida, colocados para adoção. Ah, eu te pergunto, filho. Não, filho não, né? Desculpa. Se pudesse voltar do VT, eu voltaria para não chamar esse cara de filho. Eu me livre de ter filho com um cara desse. Ou mal caráter. Por que você, pelo menos, não procurou alguém para ficar com os seus animais, hein? Por que, cara? Você viu a costela dos bichinhos tudo magrinho, Rafa? Você viu que doideira? Todo mundo magrelinho, os bichinhos passando mal. Gente, não dá para cuidar. Arruma quem fique. Entendeu? Agora, não arrumou quem fique, não vai jogar na rua, nem vai continuar maltratando o bichinho. É sua obrigação. É obrigação. É sua obrigação. Entendeu? Quem tem animal, eu fui para o Rio de Janeiro no sábado, voltei no domingo. A única preocupação que eu tinha era voltar o mais rápido possível para ficar com os meus cachorros. A minha sogra ficou com eles. Mas não é obrigação da minha sogra. Já que ela ficou, eu tenho que ir lá buscar os meus cachorros para voltar a cuidar deles. É só isso. É só você ter o mínimo de bom senso. Então, por favor, justiça seja feita em relação a esse cara. Que os bichinhos fiquem bem e encontrem uma família que possa dar amor para eles. De preferência, que possa adotar os dois juntos. Aí seria perfeito, porque eles já são irmãozinhos. Tenho certeza que eles ficariam bem juntos. Fernando, adota você, leva para a tua casa. Tem um monte de gente falando agora. Não dá. Eles moram em apartamento e tem três cachorros. Senão, em qualquer momento, eu vou ter que sair da casa e vai ficar só cachorro. O que não é má ideia. Eles são melhores do que eu e merecem mais do que eu. Mas, já que eu sou o tutor, eu não posso fazer isso. Bom, segundo a Subéia, gente, desde janeiro até a presente data, nós já tivemos aí 400. Gente, é muita coisa, tá? São 400 processos de maus-tratos animais aqui em Nova Friburgo e aí um número baixo. Aí, na minha opinião, um número baixo. 400 processos que vêm para a Subéia e só 13 boletins de ocorrência na delegacia, três conduções e somente uma prisão. Acho muito pouco para quem faz isso com o animal, tem que ser muito mais. Vamos mudar de assunto, Papo reto com você. Que eventualmente queria fazer o Enem, bobeou, a inscrição teria acabado agora no final da semana, não fez a inscrição. Calma, porque as inscrições foram prorrogadas. Vamos ver. A ampliação das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi feita pelo Ministério da Educação, principalmente por conta das chuvas que assolaram o sul do país e teriam impactado na programação dos possíveis candidatos. Mesmo assim, no estado do Rio Grande do Sul, 70% dos alunos estariam inscritos no exame. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, menos da metade dos aptos a realizar o Enem teriam se inscrito até a última quinta-feira. Por isso, o governador Cláudio Castro postou um vídeo em suas redes sociais ao lado da Secretária Estadual de Educação, reforçando a necessidade da participação de todos que puderem se inscrever. E ainda lembrou que é indispensável a inscrição dos alunos contemplados pelo programa Pé de Meia do Governo Federal, que dá um incentivo financeiro para que os estudantes do ensino médio na rede pública permaneçam na escola e terminem os estudos. Olá, pessoal. O governador Cláudio Castro está aqui. Estou com a nossa secretária de Educação, professora Roberta Barreto, com um comunicado muito importante, gente. Nós teremos em breve o nosso Enem e as inscrições estão acabando. Infelizmente, até agora, somente 42% dos aptos a fazerem o Enem esse ano já se inscreveram. E a gente precisa que você se inscreva o mais rápido possível. É importante demais para o seu futuro, para a sua carreira e também para o seu estado. Não é, Roberta? Exatamente. E lembrando que você, estudante da escola pública, que está no pé de meia, é obrigatório fazer o Enem. Corre lá que é só até sexta-feira. Tá bom? Então, olha só. Você, estudante, se inscreve. Você do pé de meia, se inscreve agora que a gente precisa que você faça o Enem. Tá bom? Um abraço. Valeu, gente. Boa sorte. Mesmo com a ampliação das inscrições, o Enem continua programado para os dias 3 e 10 de outubro, seguindo todas as diretrizes, com destaque especial ao celular, que deve ficar dentro de uma sacolinha lacrada e não pode tocar durante a realização da prova. Por isso, a recomendação é que o dispositivo eletrônico seja desligado. Isso aí, gente. No próximo bloco, vamos falar sobre temperaturas baixíssimas já acontecendo em algumas localidades do nosso país. Inclusive, aí quando você fala em temperaturas muito baixas no nosso Brasil, é óbvio que o Nova Friburgo está entre elas, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho, hein? Fica aí. Você, empresário do setor de lingerie, faça bons negócios na Fevestre. Nos dias 25, 26 e 27 de junho, no Nova Friburgo, Caltring Club. Se credencie em fevestre.com, o maior evento de negócios de moda do Brasil. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui, você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência e segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Estamos de volta para falar sobre o friozinho que fez nessa madrugada e como fez, né? Você sentiu na pele? Igual aquele quadro do Google Liberato, sentindo na pele? Pois é, fez muito frio e Nova Friburgo foi a 15ª cidade mais fria do Brasil. E aí, entre os 92 municípios fluminenses, Nova Friburgo, óbvio, acabou sendo a mais fria com destaque para essas temperaturas aí, olha só. Salinas, inclusive onde teve o registro da estação meteorológica, né? Com 6,2. Aí São Pedro da Serra com 6,3. Muri um pouquinho mais, depois Lumiar. Cascatinha, Conselheiro Paulino, Olaria, hein, galera? Olha só, Conselheiro e Olaria. 6,7 e Olaria 6,8. No centro, 6,9. Cônego 7 graus e Amparo 7,1. Ou seja, friozinho nessa madrugada, todo mundo sentiu, inclusive meus cachorros. Ai, nananã, nananã, cachorrinho. É, meu cachorro dormiu na minha cama, assim, porque estava frio. É, paga a minha conta, paga meu IPTU. Meu cachorro dormiu comigo, todos. Babi do meu lado, se eu encostar nela, ela fica revoltada, roja e tudo. Por quê? Está no soninho dela, não pode encostar. No friozinho, eles ficam mais ainda. E hoje, minha esposa já falou, vão dormir com a gente de novo. É sobre isso. Então, pessoal, aliás, também sobre isso, né? Cuidem dos seus bichinhos, né? Nesse inverno, pelo amor de Deus, né? Bota pelo menos, não precisa dormir na cama, vai, porque dormir na cama é um exagero meu. Mas, dá uma caminha, dá um paninho para eles dormirem, que já faz aquela moralzinha de cria. Mas, é muito frio. Isso aí, nós falamos, décimo quinto, Nova Friburgo, no Brasil. Quando entrar inverno mesmo, galera, a vera mesmo, aí que vocês vão ver como é que fica a situação, né? A gente normalmente fica disputando aí, Com São Joaquim, lá no sul e tal, né? essa métrica aí de cidade mais fria do Brasil. E vamos com tudo ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã, aqui na nossa Nova Friburgo? Odô! Sumi por uns dias, mas agora eu estou de volta trazendo as principais informações sobre a previsão do tempo para você. O mês de junho está com um tempo bem tranquilo, bem típico. Sol entre algumas nuvens e à noite um tempinho mais frio, com ventos gelados, bem típico de festas meninas, sabe? Amanhã, por exemplo, teremos máxima de 27 graus e mínima de 12 e chances zeradas de chuva o dia inteiro. E lembramos que momentos como esse de temperaturas mudando rapidamente, né? Esse tempo esfriando, faz com que a nossa imunidade abaixe muito mais. Então vá até o posto mais próximo da sua casa, se proteja e toma a vacina da gripe. Foi boa a dica da vacina da gripe, tinha esquecido disso. Agora para fechar o nosso jornal, vamos falar de esporte. Nós falamos, acho que não foi na quarta-feira da semana passada, do Matheus Silva, né? Um lutador aqui de Nova Friburgo, já estava com vários resultados bacanas, começando a tirar aquela onda e ia ter uma disputa importante agora no final de semana. Galera, ele ganhou e o nosso querido Vitor Borges, que também entende muito de artes marciais, entrevistou o Matheus. Vamos ver. No último fim de semana, o friburguense Matheus Silva viajou até São Paulo para lutar a edição 127 do Jungle Fight, luta válida pelo peso pena da categoria e contra o adversário que lutava em casa. A pesagem aconteceu na sexta-feira e com direito ao carinho que o adversário merece. E já no sábado, chegou a hora da decisão. A luta se desenrolou durante todos os três rounds, do primeiro com muita trocação e uma leve imponência para o friburguense na luta agarrada. Para fechar com emoção no final, Matheus ouviu a sinalização dos dez segundos finais e partiu para Blitz, dando um susto nos torcedores. No segundo assalto, e aparentemente mais tranquilo, o atleta da Brazilian Fight permaneceu por cima do adversário no chão, desferindo socos e cotoveladas. Ao final da luta, a decisão ficou para os juízes, que por decisão dividida, deram a vitória para o friburguense. Do Rio de Janeiro, Matheus Silva! E deu o Matheus Silva, hein? Deu o atleta do Rio de Janeiro, vitória de Matheus. Maneiro, né? Mou orgulho. Parabéns ao Matheus aí, que venham várias outras aí, aquele cinturão pesadão que você merece, meu irmão. Bom, agora vamos mudar de assunto? Vamos para a câmera fechadinha para a gente pedir para as pessoas participarem conosco. É só fazer o seguinte, gente. Manda pelo Instagram, tá? Arroba TVZoom10. É só mandar um direct. Fala com a gente, interage, participe das nossas redes sociais, dá aquele engajamento maneiro que a gente merece. Eu tenho certeza que vocês também procuram por informação de qualidade, que pode ser tanto no nosso perfil oficial do Instagram, esse aqui, arroba TVZoom10, como também acessar as notícias mais bem apuradas, as informações certinhas, sem vacilo. Aqui na nossa Zoom, no portal tvzoom.com.br. www.tvzoom.com.br. Tenho certeza que lá você vai ter as melhores informações, beleza? E pedir para você também, se puder, participar conosco do nosso jornalismo. É só você mandar imagens, vídeos, fotos com o seu celular, assim, na horizontal, para fazer um aproveitamento bacana da tela, né? Para ficar a tela cheia. Então, se você está vendo alguma coisa boa, alguma coisa ruim que está acontecendo aí na sua rua, manda para a gente, que a gente tenta resolver junto aos órgãos competentes, tá bom? É isso, fechou. Boa semana para todo mundo, está só começando. Amanhã é terça-feira, coragem. E a gente se encontra novamente na noite dessa terça. Valeu, gente. Até amanhã. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti